Olá meu amigo, minha amiga, a partir da aula de hoje a gente vai trabalhar com uma dinâmica diferente quando os vídeos aqui abordarem resoluções de questões das provas anteriores, das questões dos concursos anteriores de qualquer concurso que for trabalhar aqui com vocês. Hoje a gente vai falar da ESA e da Especialista da Aeronáutica. Eu vou abordar questões de função, se você ainda não assistiu a aula, aproveite aí, clique no cardzinho que a gente já tem uma playlist completa sobre funções, a parte de noção, a parte básica de função que é muito importante e serve para qualquer função que você vai estudar daqui para frente. Função logarítmica exponencial, enfim, qualquer função que você for estudar, a base está nessa playlist que eu vou disponibilizar aqui para vocês. A gente vai trabalhar com uma dinâmica diferente onde você vai se tornar ativo no processo dos seus estudos não vai ficar assistindo uma aula apenas para assistir e entender determinado assunto. Você vai tentar praticar também, convido você para acessar o nosso Discord, fazer parte da nossa comunidade e também curtir o nosso vídeo e se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Deixe aí nos comentários o que você está achando da aula, o que você gostaria de melhorar, o que eu acrescentasse aqui para melhorar o nosso espaço. Então deixe aí nos comentários caso tenha alguma dúvida também e também sugestões. Fica aí e vamos iniciar aqui mais uma aula, vem comigo. Olha só, já vou mostrar para você aqui a primeira questão, que é da Especialista da Aeronáutica. Tente fazer a questão de se a função, aí é dada a lei da função ali, com x pertencente aos reais e x diferente de menos 3, é uma função invertível. O valor de f de menos 2, de 2, a inversa, ou seja, quem é a imagem cujo valor do domínio da função inversa é 2. Tente fazer aí que eu já vou revelar a questão aqui, a resposta da questão, ok? Então pause o vídeo, tente fazer e eu vou revelar agora. Então, mostrando a nossa questão, a resposta da questão é a letra D, quem é a inversa de uma função. Se a gente tem a lei de uma função, vou colocar aqui em cima, se a gente tem a lei de uma função, pessoal, f de x é igual a 1 mais 3x, não é isso? 1 mais 3x dividido por x mais 3, então dividido por x mais 3. O que foi que eu falei para vocês na aula anterior? Olha só, eu falei que para a gente calcular a inversa, existe um método bem rápido. Basta substituir f de x, que é o y, né? O x a gente vai substituir pelo y, então onde tem x a gente substitui por y, onde tem y a gente substitui por x. Simples assim, pessoal. E agora a gente vai resolver e isolar o y. Então eu tenho aqui x é igual a 1 mais 3y dividido aqui por y mais 3, não é isso? Como é que a gente faz para isolar o y? Então eu vou multiplicar aqui meios pelos extremos. Então a gente ficaria aqui, x multiplicado por y mais 3, daria x vezes y, que é xy, e x vezes 3, como está positivo ali, mais 3x, né? Então x vezes 3 mais 3x. Isso aqui vai ser igual a 1 mais 3y, já que está multiplicado por 1, né? Então ficaria isso aqui. Vou passar esse y para cá para isolar o y, então a gente ficaria aqui com xy menos, né? Vou passar o 3 para o primeiro membro, então menos 3y é igual a 1 menos 3x. Vou passar o x para lá porque eu quero isolar o y. Colocando o y aqui em evidência, olha só o que a gente teria. x menos 3, não é isso? Dividindo aqui, dividindo aqui, ficaria menos 3. Isso aqui é igual a 1 menos 3x. Isolando o y, a gente ficaria com 1 menos 3x, dividido por quem? Por x menos 3, já que ele está multiplicando aqui, então ele passa dividindo. Até aqui, excelente. Só que a questão, ela quer a inversa, tá? Na verdade, a gente já calculou a inversa aqui, ó. Aqui estaria a inversa. Ela quer o valor do domínio cuja... A imagem cujo domínio, o valor do domínio é igual a 2. É isso quando a gente escreve dessa forma aqui, ó, f de menos 1. Primeiro é a inversa, a gente já calculou. Mas ele quer o valor da função inversa quando x é 2. Então, a gente vai substituir aqui, ó, o x por 2, pessoal. É isso que a gente vai fazer. E a gente vai saber quem é a imagem da função inversa. Então, aqui, ó, y é igual a 1 menos 3 vezes 2, dividido por 2 menos 3. 2 menos 3. Isso aqui vai ficar quanto, ó? Aqui vai ficar 1 menos 6, que é igual a menos 5. Aqui, 2 menos 3 é igual a menos 1. Menos 5 dividido por menos 1 vai ser... Vai nos dar como resposta 5, que é o que a questão revelou pra gente. É isso. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira questão. Fica aí que a gente tem muito mais questões. Vem comigo. E quem vai ser a próxima questão, pessoal? Vamos lá, ó. Vou revelar aqui a questão pra você. Tá aí, ó, da especialista da aeronáutica também. Se f, tá, é uma função que leva elementos do domínio, que é igual a r, a elementos do contradomínio, que também é igual a r. É uma função, né? Essa função pode ser... Essa questão eu achei muito bacana, muito bacana mesmo. É porque vai abordar, vai pedir de você o entendimento de domínio e contradomínio. O que a gente tem ali, ó, é um contradomínio, ó, um domínio, um domínio e um contradomínio. Vou colocar aqui, ó. Deixa eu puxar aqui pra vocês. Ó, vou colocar aqui. Ele disse ali que tem um domínio e um contradomínio, onde os elementos de cada um são os reais. Então, a gente tem aqui real e real, tá? Então, qual dessa função aqui é possível ter no domínio números reais e no contradomínio números reais? Vou pausar o vídeo, resolva, tá? E eu vou agora revelar aqui a questão pra você. Olha só. Vamos ver quem é a resposta. Letra B. E por que o módulo de X e não a letra A, a letra C e a letra D ali? Bom, pessoal, pra essa resposta, a resposta estaria exatamente aqui. Dei um gostinho pra você. E agora, a gente precisa entender o porquê deu módulo de X. Primeiro, ele tá dizendo que o domínio são todos os reais. Então, todo mundo aqui, ó, tá? Todo mundo aqui tem um correspondente do outro lado. Observe que se F de X, ó, se F de X for igual a raiz de X, você deve concordar comigo que os negativos aqui, os números negativos, não poderiam fazer parte do domínio. Não é isso? Não poderia fazer parte do domínio porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então, iria sobrar elementos aqui. E como é uma função, não pode sobrar elementos no domínio. Essa lei aqui não pode. Então, vamos riscar ela aqui porque ela não pode. Então, a letra A estaria errada. A letra B, módulo de X. Observe que qualquer número aqui, o módulo, a gente vai trabalhar isso aí, mas já conhecemos um pouco a ideia de módulo. O módulo, ele transforma, né? Ele converte qualquer número em seu positivo, tá? Então, se eu tenho menos um módulo de menos um, o módulo de menos um é um. O módulo de menos dois é dois. O módulo de dois é também dois. A saída sempre vai ser positiva. Então, qualquer número aqui vai ter um correspondente do outro lado. Ah, mas vai ter elementos aqui que vão sobrar porque serão flechados apenas os positivos. Beleza, mas no contradomínio não tem problema de sobrar, tá? Aqueles que foram flechados farão parte da imagem da função. Não tem problema algum. Agora, vamos para a outra ali, ó. A letra C, F de X igual a 1 sobre X. E aí, teria alguém, alguém aqui que não teria um correspondente do outro lado? Você deve concordar comigo que se a gente colocasse no lugar do X aqui o zero, tá? Teria um grande problema porque o zero, ele não ia flechar ninguém do outro lado. Porque 1 dividido por zero, a gente sabe que essa divisão, ela não existe. Qual é o número que multiplicado por zero vai dar 1? Não tem esse número, né? A gente teria aqui um probleminha que deixa essa função aqui sem um correspondente. Ou seja, ela deixa o zero sem um correspondente do outro lado. Então, é por isso que a letra C também estaria errada. E a letra D, pessoal, da mesma forma, da mesma forma, F de X é igual a 1 sobre 1 mais X. Então, também, qual é o número que deixa esse denominador aqui igual a zero? O menos 1, né? Se a gente colocar no valor de X aqui o menos 1, por exemplo, o menos 1 aqui, ó, ele também não teria um correspondente do outro lado, porque se eu colocar aqui o menos 1, o denominador vai dar zero e a gente cairia nessa mesma situação, tá? Não teria um correspondente do outro lado e iria acabar sobrando menos 1 e não pode, porque o domínio, a questão já fala que é todos os reais. Bota-se na cabecinha. Por isso que a letra B estaria correta. Fica aí que a gente tem mais questões. E aí, pessoal, qual seria a próxima questão? Vou revelar aqui pra vocês agora. Tá aí a nossa questão. Especialista de aeronáutica também. Pare, pense na questão, caiu um pouco ali, ó, a função é positiva, para, ó. Seja F dada pela lei, né, a função é positiva, para, caiu ali, não sei porquê, depois eu vou dar uma olhadinha, mas dá pra resolver, tá? Então, resolva aí e eu já vou revelar aqui pra você saber quem é a resposta certa, a resposta correta. A resposta correta seria letra B, X menor que menos 3. Menos 3, né? E aí, conseguiu fazer? Se não conseguiu, fica aí que a gente vai resolver agora. Quando ele pede pra quais valores de X a função é positiva, ele tá querendo saber quais elementos do domínio flecham elementos positivos lá no contradomínio. É isso que ele tá querendo saber. E existe um caro, que eu chamei lá na aula sobre esse assunto, o sinal da função, de divisor de águas, né, que é a raiz da função. A raiz da função, a direita dela e a esquerda dela, o sinal da função ali acaba sendo alterado. Mas pode ser positivo, pode ser negativo, e é isso que a gente vai discutir agora. Pessoal, olha só. Eu tenho aqui uma função f de X igual a menos 2 terços de X menos 2. Essa é a lei da função. Quem é o cara aqui que vai flechar, que tem como imagem o zero lá no contradomínio? Basta eu chamar o Y de zero, que é a imagem, né? Então, ó, vou chamar, quero saber quem é a imagem. Quando a imagem é zero, quem é o X que flecha esse cara? Dois terços de X menos 2. Quem é esse carinha aqui que flecha o zero do outro lado? Eu faço o MMC aqui, né? Vou fazer o MMC. Então, posso colocar 1 aqui e 1 aqui e multiplico. E divido, depois multiplico. Então, vai dar zero. 3 dividido por 1 é 3. Vezes zero é zero. 3 dividido por 3 é 1. Menos 2X. E aqui, menos 6. Beleza? Posso assumir com 3 aqui, pessoal. Menos 2X é igual a 6. Ou seja, X é igual a menos 3. Vou colocar aqui embaixo, senão vai ficar muito apertado ali. X é igual a menos 3. Esse carinha aqui é o divisor de águas. Beleza? Sabendo disso, olha só o que a gente vai fazer agora. Eu vou colocar esse carinha aqui. Lembrando que isso aqui é o eixo X, tá, pessoal? A gente poderia colocar o eixo Y aqui. Foi o que eu mostrei para vocês lá naquela aula, né? Onde eu tenho aqui o menos 3. E como a função é uma função do primeiro grau, a gente vai trabalhar com mais detalhes a função do primeiro grau. Mas quando a gente tem uma equação do primeiro grau aqui, essa função se torna uma função do primeiro grau. A gente tem uma reta. E quando esse valor de X aqui é negativo, essa reta é decrescente. Ela vai ser da esquerda para a direita, ela vai diminuindo, ela vai descendo. Então, os valores de Y aqui são positivos. Então, observe que todos esses valores de X aqui, que estão à esquerda de menos 3, vão nos dar valores positivos. Você pode fazer o teste aí. Pegue um valor menor que menos 3. Pode ser o menos 4, menos 5. Jogue lá na lei da função. Você vai ver que o resultado vai ser positivo. Se você pegar qualquer valor maior que menos 3, o menos 2, o 0, o 1, o 2, e jogar aqui, você vai ver que os valores serão negativos. Os valores de Y são negativos. Tá, pessoal? Então, esse é o objetivo da questão. E é por isso que a resposta correta ali seria a letra B. Ou seja, todos os valores à esquerda de menos 3 nos levam a valores da função que são positivos. Beleza? E aí